No Você e o Doutor de hoje, eu falo sobre o colesterol, que é uma doença silenciosa, não tem sintoma nenhum. Por isso, você deve fazer exame de sangue frequentemente para detectar o nível do colesterol, que normalmente os vasos sanguíneos não têm gordura, mas se o seu colesterol está alto, esse colesterol pode se depositar nos vasos sanguíneos. Qual é o limite, qual é o número do colesterol normal? Colesterol total abaixo de 200, manter o LDL abaixo de 130 e o colesterol bom HDL acima de 60. Quais são as doenças que podem dar colesterol alto? O hipotireoidismo, o diabetes e alguns remédios, como a pílula anticoncepcional e alguns diuréticos. Quais alimentos podem aumentar o colesterol? Colesterol, frituras, sorvetes, todos os alimentos à base de animais aumentam o colesterol, que pode entupir vasos. Mas os triglicérides também podem estar elevados se você ingerir farinhas brancas, como bolo, pão, pizza e bebida alcoólica, que também pode aumentar triglicérides e entupir vasos. É mito dizer que o colesterol só está alto nas pessoas obesas e nas pessoas velhas. As pessoas jovens e magras podem ter doenças associadas e má alimentação. E as crianças podem ter o fator genético como causa de colesterol alto. Essas e outras dicas você confere aqui no canal do Hoje em Dia. E as crianças podem ter o fator genético como causa de colesterol alto.